Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para ensinar para vocês como decorar uma lata de leite em pó para enfeitar sua mesa de Natal. Vamos lá pessoal aprender? Olha, vocês vão pegar a lata de leite em pó. Aqui eu já dei uma adiantada e você vai, primeiro vai limpar ela com álcool, né? Limpar todinha com álcool e vocês vão colocar o primer para proteger, porque sem o primer a tinta não vai aderir. Precisa colocar o primer. Então o primer vocês fazem assim, como a buchinha eu molho no primer e vou fazendo isso, ó. Tá? Então vai ficar todinha assim a lata coberta com o primer e deixa secar depois de bem sequinha, aí que vocês vão entrar com o quê? Com a tinta acrílica. E na tampa também aqui, ó, para tirar aquele... eu coloco sempre o primer também aqui, porque se for tinta direto, a tinta não vai pegar. Então agora já tem uma todinha pronta, sequinha, agora eu vou passar a tinta acrílica. Aí você vem com o rolinho, tá? Para pegar bem a tinta. Pode passar duas de mão de tinta ou três, vai depender da cobertura da tinta. Aí vocês vão observar se precisa. ó, aqui eu dei duas de mão da tinta acrílica, tá? E na tampa eu fiz a mesma coisa. Aqui, ó, duas de mão de tinta acrílica. Agora, depois das duas de mão, eu vou dar, vou fazer uma chuvinha americana e aqui com uma escova. Agora, eu vou entrar com a tinta verde, para continuar a chuvinha americana, tá? Ah, um detalhe. Essa parte aqui da lata não passa tinta, tá? Porque é onde você tampa a lata e se você abrir e fechar, a tinta vai sair. Então, essa parte aqui você isola. Então, agora, depois da chuvinha americana, eu sequei. Agora, vamos fazer a decupagem. Ó, eu tenho esse papel aqui de decupagem, ó, todo de Natal. Aí você escolhe o desenho que você quiser. No meu caso, eu vou usar esse daqui, ó. Então, recorta direitinho. Eu já tenho ele aqui recortado. Recortei também algumas estrelas. Já recortei também o centro, pra colocar em cima da lata, na tampa da lata, tá? Então, você vai pegar a cola pra decupagem, com o pincel macio, você vai passar em todo, em toda a figura que você recortou. Coloca bem no centro, aí você vai dividir aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Já tá passada cola. Vamos ver aqui, ó. Aí passou toda, passou a cola. Agora vamos, ó, com o saquinho. Ó, não tem essa listinha da lata? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Do centro, pra fora. Que o saquinho ajuda que não rasgue o papel. Aí observa que tá tudo bem coladinho, tá? Tá certo? assim. E na tampa também, eu já adiantei. Aí você vê, eu recortei de um outro papel, que eu tinha um outro papel com círculo, aí você escolhe o que você achar melhor. Tem três aqui, ó. Mesma coisa, cola. Aí você passa a cola em volta e passa a fitinha. Aí depois você vem com o lacinho. Então, aqui ela já tá prontinha, eu fiz o lacinho, tá? E depois dela toda pronta, aí você vem e passa o verniz. Pode passar o verniz acrílico, brilhante. Ou fica a sua escolha, o verniz geral, tá bom? E aqui eu já tenho uma toda terminada. Essa tá toda pronta. Já passei o verniz, olha, coraçãozinhas, estrelinhas. Aí você decora como você achar melhor, tá certo? E dentro dela, você pode colocar pão de mel, sequilhos. E você encontra essas latas, tá na minha loja do Elo 7. E aí, pessoal? Gostaram do vídeo? Então, se inscreva no meu canal, me siga no Instagram e curta a minha fanpage. Se você tiver alguma dúvida sobre artesanato, coloca lá, deixa um recado na fanpage ou aqui mesmo no vídeo, que vamos ver as dúvidas mais frequentes, pra gente poder estar respondendo, ok? Não se esqueça, coloca bastante joinha aí, tá? Tinha que ter sozinho aqui. Um, dois, três... Tô vazio. Você quer me pegar que eu sei. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.